Quando a pessoa tá com o cabelo sujo e precisa se parecer tá bonitinho, né? Não tenho, gente, shampoo a seco, que seria mara, né? Pra botar aqui nessa raiz. Mas, como ele tava bem feinho aqui na frente, aí eu só tô passando a prancha aqui na frente pra dar uma melhorada nesse cabelo. Ó, eu pego aqui, só praticamente aqui em cima, ó, e puxo até embaixo. Porque como eu tô com ele amarrado, esses dias, aí marcou. E eu não tive tempo de lavar e secar ele direito, sabe? Também tá chovendo. Aí eu vou lá pra Laís e qual coisa ela dá um jeito no cabelo, não sei. Vou ver como vai ser, mas ó. Dá só uma melhorada no cabelo. Atrás tá marcado, ó. Aí pronto, ó. Deu um enganadinho aqui. E eu não vou amarrar de xuxinha, não. Ó, que me dá agonia essas ondinhas que ficam. Aí eu vou pegar... Ai! Acho que eu quebrei a testa. Aí eu vou pegar uma piranha, uma brisilha, e vou só prender aqui assim pra não ficar muito no meu gosto. Porque em Fortaleza tá chovendo, gente, mas tá quente. Vai chegar lá a gente dá um jeito nesses mais belos. Oi, filha! Oi! Abaixa, mamãe! Abaixa, mamãe! Abaixa, mamãe, filha. O que é isso? Nariz. Nariz? Mamãe! Oi! Não, vamos deixar a roupinha pra gente passear. Abaixa, mamãe! Oi? Abaixa! Abaixa! Tia, mãe! Amãe! Abaixa? Abaixa e deixa a mamãe a gente tá aqui, tá bom? Mamãe, dá abaixo. Abate mamãe. Que lindo, tá? É isso aí, é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí eu vou compartilhar um pouco com vocês, porque assim, ela arrasa, sabe? Vocês têm que conhecer o Instagram dela. Oi, filha. Oi, gente. Você tá pintando com o Heitor? Sim. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o like, que é muito importante pro crescimento no canal. Se inscreve aqui se for novo e nos acompanha nas redes sociais que eu vou deixar aqui pra vocês. Então, bora lá. Você tá pintando com o Heitor? Aninha, cadê a educação, filha? Mamãe, deixa o Heitor pintar, filha. Pinte junto com ele, pinte ali do ladinho. Isso. Pinta com o Heitor. Mamãe. Oi. Tá pintando? Sabendo se é pintar. Vai? E aí você segurada na mãozinha de Leito. Você que pintou. Nossa, que lindo. O Heitor te ajudou? Vai lá pintar com o Heitor. De Leito, me ajuda. Algumas vezes ela tem uma cara de serra. Ajuda, Heitor. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Observem essa face, assim, nesse estado, sem nada, nenhum pinto de make, as olheiras bem no final do rosto, que já já o negócio vai ficar diferente. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Meus amores, esse é o resultado da make babado que a Laís fez em mim. Olha isso. Esse delineado, gente. Olha esse iluminador. Tô em choque. Eu amo as maquiagens que a Laís Brunelli faz. Ela arrasa, gente. Ela faz noiva, evento, editorial, make pra festa. O que você imaginar ela faz, porque ela arrasa. E também, vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês irem lá conhecer. Ela é uma profissional excepcional. Uma outra coisa, gente, que eu babo nas makes dela são os delineados. Ela é super conhecida por esse delineado maravilhoso. Conhecida por fazer noivas incríveis. Sério, ela é foda. Ela é isso aí mesmo. Foi rapidinho. A gente foi também no horário um pouquinho complicado. Foi no horáriozinho do almoço, então. Assim que acabou, teve que vir logo, porque a Aninha tava enjoada. Pra dormir e tudo. E aí a gente veio embora. Por isso que eu acabei nem filmando mais lá. A gente ia passar no shopping pra poder almoçar. Só que aí, como a pequena já tava cochilando e enjoadinha, eu acho melhor vir direto pra casa. Então, eu vim pra casa. Já coloquei ela na rede pra dormir. Ela comeu e mamou também. Então, quando ela acordar, eu dou o almocinho dela. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar muito, 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 muito like. Se inscrever no canal se for nova. E de nos acompanhar nas redes sociais. Super beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.